Para a substituição do tinteiro da etiquetadora JOLI JS16, abra a porta frontal da etiquetadora. Com uma mão, segure a alavanca e com a outra, utilizando um pedaço de papel para não se sujar, remova o tinteiro. Abra o tinteiro novo original, também utilize um pedaço de papel e encaixe-o na mesma peça, apertando nas laterais. Feche a porta frontal e pronto. Sua etiquetadora já pode ser utilizada.